MÚSICA 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 Oh, que lindo! Vamos agora fazer uma metida que é italiana. Vamos lá. MÚSICA 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 O meu relativo, bem grande, não é bem, amém. O meu amor, que ama, me lembrou-se. E se viver pela estrada que eu morro E hoje é amor, só morrer E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo E o homem primeiro que não vira de novo O que é isso? Amém. 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 Obrigada, Magalhães. Amém. 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 Outra vez A saudade trouxe você Minha vida Minha vida Minha vida minha Vou guardar nosso amor aqui É verão Peço a Deus Você é amor Minha vida Minha vida Vou viver Se não se lembrar Vou olhar os novos Nunca mais Nunca mais Realiza o sol e cão em mim Vão dançar, sozinha Volte-se É verão Peço adeus Por você, amor E não se vai Tudo em quando Vou viver Sem o teu olhar É verão É verão Contra-nos nunca mais Nunca mais Realiza o sol e cão em mim Vão dançar, sozinha Aleluia A gente vai fazer um pequeno intervalo Ok? Obrigado a vocês aí do Alvino Iconizinha, Bruninha E Margarete Essa galera Liga a voz João Obrigado a gente Daqui a pouquinho a gente volta E aí 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 E aí